Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vlog pra vocês. Aqui na viagem com as meninas, tripuzinha, tripuzinha das gatas. E hoje nós vamos passar o dia na praia, na piscina, porque o dia tá lindo, com bastante sol. Então, se vocês gostam de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Temos também, quem com a gente? Marcelote! Tá fazendo descarregamento, né? Guarda as contas. Marcela é responsável. Vai, Marcela, vou te dar apoio. Apoio moral. Enfim, as meninas estão tudo aqui. A Mari tá aqui, as outras meninas foram pegar a toalha. A Mari vai se situar. Eu não presto a toalha. Ah, que linda. Gente, estamos indo todos. Me obrigaram a passar pra toçoana, caceta. Tá bom, olha lá. Eu passei no posto e tatuagem. Tô muito mal, tô muito, muito mal. Que bom que você passou, né? Me obrigaram, me obrigaram. Você passou na tatuagem? Não. Eu passei no posto na tatuagem. Eu não me liguei de fazer na tatuagem. Enfim, Mariana está aqui também. Tia Mônica está aqui pra levar a gente pra pra cá, que a gente não sabe onde é que é. Não é pra lá, não. Ah, gente. Eu acho muito lindo. E lá vamos. Gente, olha que linda. Tá vaziazinha. Opa. O caminho, gente, eu achei que era mais curto, mas também não é longe. Mas eu achei que era mais curto. Aí a gente andou o quê? Um quilômetro. Não. Tô brincando. Uns 500 metros. Nossa, Aria está muito quente. É, amiga, a gente não seria se tivesse fria, né? É, né? Acho que é o conceito da praia. Eu acho que eu consigo. Não, amiga, aria está muito quente. Ela está brincando, mas está muito quente mesmo. Aria está muito quente. Está muito, é. Ai, vamos dar uma barraquinha, pelo amor de Deus. Gente, olha, botei minha canguinha aqui, alugamos uma barraquinha. Ó, dá um abraço, Maurício, tia Jaque, Marcelo, todos aqui. Vamos arrumar as coisas e pular no mar. Pular no lugar nenhum, no mar. Gente, a água está muito gelada, mas o mar é muito bom, porque aqui, tipo assim, é muito tranquilo, sabe? Não tem onda nenhuma, tipo, nenhuma, nenhuma. Não tem onda, e tipo assim, se a bola cair no mar, é tranquilo, porque volta com certeza, não tem onda nenhuma. Eu estava precisando de dar pra filmar pra vocês, então eu vou entrar daqui a pouquinho de novo, e dá pra filmar e eu mostro tudo, porque eu estou morrendo de sede agora. Gente, olha, mas a água está muito gelada, meu Deus, é, mãe. Eu gostaria de sentir um peixe morto, desfiado, sem cabeça e desfiado aqui. Oi! Um peixe morto, desfiado, sem cabeça, delícia. Prontinho pra ir pra igreja. Olha. Oi? O que eu tiro a sua foto? Ai, calma aí. Eu quero ela, eu queria mostrar de baixo d'água como é que ela. Oi! 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 Legal, 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 legal. Tá soltada na Mariane. Olha que a foto, que é muito impressionante. Quer, tá com o celular na mão? Isso é um peixe? Gente, a gente viu um peixe que a gente faz pra vocês. Tchau! Tchau, muito bom! Tchau, muito bom! Tchau, muito bom! Amareli, finalmente, tacou o bagulho em mim. Eu não posso nem o pai molhar, não. Eu não posso só molhar com o prato, ó. Puta, que perigo! Oh, legal, 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 legal. Oi, gente. Molhei agora, né? Não molhei? Botei o molhado em postura, mas eu vou colocar ele direitinho pra tirar foto. Milo e Luan que me deram esse pané, é lindo. Não tô apaixonada nele. Agora eu vou tirar umas fotinhos. Gente, a água tá muito geladinha. Geladinha? Ah, mas tá boa, tá boa demais. Não, não. Não, não. Banho de água, tá boa. Além do horizonte, existe um lugar bonito e macio pra gente salvar Olha lá, olha pra cá Deve em água Gente, a gente tá na saga pra fotos feitas E a Mari de cobaia Vocês podem ver que as melhores fotógrafos da casa são eu e a Mari, as duas Marys É de Mari, entendeu? É de Mari, não tem jeito E a gente tem uma posição Viagem já caiu umas 10 vezes nessa foto Gente, ela tá cantando desde cedo Ai, 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 ai E como eu disse A gente acha que a praia era bem parada, mas tem umas ondinhas, viu? Agora, a Marys tá subindo, parece que tá vendo uma onda demais Gente, vocês acharam lindo, gente, vocês acharam lindo as minhas fotos Alguma ficou boa, eu tenho certeza que alguma ficou boa Só dela é pesadinho, né? Vou dar o último tibum Por aí, Mari, eu confio em vocês A ver Ih, ai, ai, ai Ai, 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 ai Marys E ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, tu tá zoado Verde Agora não tá inato, né? Tá bom ver E ai, ai, ai Meu Deus, vai pegar a Mariana, vai pegar a Mariana Vai Marione, vai Marione! Vai Marione! Acabei de engolir uma aguinha! Acabei de engolir uma aguinha! Estou pegando com um peixe! A Mariana está pegando a conta da câmera! Mais para mim, Marione! Olha o passo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Saímos da água! Estava com muito buraco! Estava com a minha escola já! Quando a gente chegou, eu não estava com buraco assim não! Agora a Mariana fez um buraco! Aí ficou assim, tinha onda! Não é onda, né? Você vê bem direito! Mas tinha umas coisas que vinham E eu não dava pé! Aí eu estava agoniada! Eu acho que eu sou saiba nadar! Eu não gosto de perder essa noção do espaço! Tipo, de onde eu estou! Como é que eu estou! Agora eu vou arrumar as coisas aqui! Eu vou arrumar as coisas! Gente, olha isso! Voltamos para casa! Juna do Pula Pula é enorme de gigante! Olha o Eric! Cadê a Helena? Ela está ali no Pula Pula! Não precisa de bolinha! Que linda irmã! Tá gostando? A Helena está feita, né Helena? Tá feliz? Gente, estamos aqui no Pula Pula! Manda beijo pro meu vídeo! Manda beijo pro meu vídeo, né Ana? Fala assim, olha! Meu celular! Ele está ali! Olha! Olha amigos! Amigas de verdade levantam e pegam o celular e passam foto! Ela pediu uma coxinha, uma alho e uma salsicha! Salsicha! E eu pedi duas salsichas! Eba! Desce o drink! Gente! Eu quero tomar um pouquinho, mas tá bom! O meu short é o dinheiro de lá! Nossa, muito bom! Tá ali! Tudo bom! Nossa, tá bem bom, né amiga? Que delicinha! Ih! Que isso, hein? Pula altão, altão! Senão Yaya vai... Aqui no meio! Senão Yaya vai pular mais alto! Vai, vai, vai! Muito alto! Muito alto! Vai, Eric! Vai, Eric! Fortão, fortão! Hum! Que coisa machina! Eric, olha o que a Yaya vai fazer! Olha, olha o que a Yaya vai fazer! Olha, 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 olha! Amiga, tira ele ali, tira ele ali! Olha onde ele tá! Se o pano sair, ele cai! É! É porque ele tem medo de pular junto! Ai, você é o amor da minha vida! Eu tinha um abração! Eric, você pula mais alto, hein! Olha, estamos aqui, ó! Trabalhando no meu Instagram, vendo as fotos que vou postar hoje! Churrasqueira eficiente, nota 10! É, estamos aqui de garçom hoje, né? Que bom! Vai lá mostrar a churrasqueira lá, que tá bonito! Vai lá mostrar, vai lá! Vamos lá! A linha é boa, gente! E o garçom também! Ó! Eita! Já subi as coxinhas que estão pré... Demora muito, porque o chão tá quente! Já tirei as coxinhas aqui que estão pré-assadas! Tem um coraçãozinho aqui também! Uma delícia! Tá muito bom! E aqui, ó! Coisa chique, ó! Coração de vários, de vários! Achei chique! Tio Maurício e meu pai tem um coração ali, de várias! Mas eles pertencem ao coração de uma só! Mas tem um coração de várias, entendeu? Várias galinhas! Ô Maurício! Ó! Esse pão tá muito seco! Ele vem sem creme! Eu botei bastante! Vou botar mais! Vou botar mais! Se não arder, não vale a pena! Aí, mano! Não tem ninguém! Sem dor, sem ganho! Meu Red Bull! Meu Red Bull! Meu Red Bull! Gente! Tomei banho! O primeiro banho, desde que eu cheguei aqui! Não é mentira! Eu não tomei banho antes pra dormir! Porque eu fiquei com muita preguiça! Não, porque... É chuva! Vai, pai! Um, dois, três, e... Vai, hein! Uh! Cair! Cair! Pula! Deixa seu celular pra amadar, meu! É o top rosa amanhã! Ó! O rosa, né, ela fica legal? É o top rosa amanhã! O rosa, né, ela fica legal? Cair! Não, eu acho! Ah, não! Cair! Ah, não! Cair! Tá queimada de churrasqueira! Fala, galera! Tá bem, cara, né? Fala, sim! Quem gosta de mergulho, dá um like! E a gente tá ruiva! Observe o cabelo dela! Acaju! Olha! E a gente... Mergulhou! Voltou! E a Yasmin hoje passou um acaju púrpura no cabelo! Ela não quer você! É não? O que? O que? O que? Estamos todos indo pra praia pra ver o pôr do sol, entendeu? Ah, eu não acredito, esqueci meu stax! Ah, eu tenho agora! O que? O que? O stax! Onde que tá? Ah, deve estar na mesa! Ah, deve estar na mesa, acho! Ah, deve estar na mesa, acho! Ah, deve estar na mesa, acho! Ah, deve estar na mesa! É uma câmera branca! É uma brumpa? Não, deve estar na mão dela! Enfim, a gente está indo pra praia agora que eu queria tirar foto com a enstaxi no ponto do sol e não trouxe a enstaxi! Mãe, eu acho meu... Mãe! Tudo bem! Voltei destruída e acabada e vermelha! Tá? Gente, então... Hoje, o que que a gente fez hoje? Tudo que eu mostrei pra vocês, né? A gente foi pra praia, depois a gente voltou... Aí depois a gente teve churrasco, depois a gente foi mais pra piscina... Enfim! Aí acabou que de tarde a gente foi pra praia, só que eu queria filmar pra vocês a caminha... Eu filmei, né? Chegando lá e indo pra lá e tal... Só que a bateria da câmera acabou! Mas as meninas filmaram tudo pro vlog delas! E vou deixar umas fotos de hoje pra vocês! E também vou deixar na descrição do vídeo o link do canal das meninas pra vocês verem vlog lá! Tá bom? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Eu tô muito, muito, muito vermelha! E vai ter mais vídeo aqui sim! Então deixa o like que você já viu no canal! Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade! E é isso! Um beijo! Até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau! Que se esqueçam! Bye, bye!